E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas do Forza Horizon 4. E como eu havia prometido, eu estou trazendo pra você uma lista de 17 carros pra você correr na classe A. Lembrando que todos esses carros aqui estão com a configuração de tunagem compartilhada pra você, beleza? É só você colocar a minha Gamertag lá onde você pesquisa a configuração de tunagem. Lembrando também que nós já temos uma lista dos melhores carros da classe S1 também. Outra coisa, não se limite a esses carros aqui também, tá? Tem outros carros aí que você pode aproveitar. Esses aqui são alguns carros que você já pode começar com o pé direito, beleza? E se você não sabe baixar a configuração de tunagem, na primeira lista que eu trouxe aqui da classe S1, eu mostro como que você faz para baixar a configuração de tunagem. Antes da gente começar, eu preciso do seu feedback. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o like aí, manda um salve aí pra mim nos comentários. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva porque eu vou trazer mais dicas. O TZ2 foi um dos primeiros carros que a galera descobriu que era top na classe A. Até na classe S2 dá pra arriscar com esse carro. Essa configuração de tunagem que eu fiz pra esse carro é um carro que você pode aproveitar em circuito e em corrida de velocidade também. Chevrolet 9 de São Forza, esse carro aqui tá com pneu de rali, então é um carro que você vai andar na neve, tranquilo, um carro que tem muita aceleração. Esse carro aqui, todo o terreno, ele anda bem. É o carro OP da classe A. Vale muito a pena ter esse carro aqui. Honda NSX 2005, desde o começo do jogo eu tinha esse carro. É um carro que pra quem tá começando no jogo, vale muito a pena ter na garagem. Outro carro que tem um preço muito bom e é uma aceleração e manobra excelente. Honda S2000, a galera pede muito pra me fazer a configuração desse carro. Eu fiz uma configuração bem equilibrada, a gente testou no modo online e ele teve ótimos resultados. O 22B é um carro de celeiro, esse carro aqui tem muita aceleração, tem uma manobra muito boa também pro nível de aceleração que ele tem. É um carro que tem que tá nessa lista. Ford GT40, esse carro aqui é de celeiro também, um carro muito bom de manobra, tem uma aceleração, uma velocidade legal. Vale muito a pena você baixar a configuração de tonagem desse carro. Quem é antigo do canal, conhece esse Golf aqui, é o único que dá pra você colocar o motor V8. Ele tem uma manobra muito boa, você não vai ter dificuldade pra controlar esse carro. Todos os carros estão equilibrados pra você aproveitar tanto em circuito quanto em corrida de velocidade. Esse carro aqui a galera pediu pra colocar ele na lista, porque é um carro que a gente não vê tanto no modo online, mas esse carro surpreende bastante com a manobra que ele tem, a aceleração, muito, muito bom. O BRZ, a galera pediu pra eu fazer uma versão mais fácil, porque a maioria desse carro que tem lá, onde você baixa a configuração de tonagem, é tudo tração traseira. Então eu fiz um carro que tem uma aderência muito, muito boa, principalmente pra quem tá começando no jogo. O carro fez ótimos tempos no modo online. Esse carro aqui a gente fez em live, é um carro que tem um desempenho muito bom. A gente testou ele no modo online, a gente ganhou várias corridas com esse carro. Então vale a pena ele estar aí na sua garagem. O WRX é um carro que tem manobra e aceleração muito boa. É um carro que eu gosto muito de correr em corridas de rua e corridas na chuva também. Corvette Z6, esse carro aqui é muito bom de manobra, tem uma aceleração muito, muito boa. Vale muito a pena você ter esse carro na garagem e não é caro. O Silvia é outro carro muito, muito bom de aceleração. Um carro leve, tem bastante manobra, barato, você tem que ter na sua garagem. Esse carro aqui é um carro de DLC, é um excelente carro para corrida de velocidade, tá? Se você tem a DLC desse carro, recomendo muito você baixar a configuração de tonagem dele. Esse carro aqui é mais um carro de DLC, um carro que tem muita aceleração, é muito bom para corrida de velocidade. A galera pediu bastante para fazer esse carro aqui para corrida de rali de velocidade, tá? Corrida fora de estrada. Inclusive a gente fez um teste com esse carro na corrida de rali. Ele conseguiu ficar no top 2 do mundo, então é uma configuração muito boa. Esse carro aqui no modo rivais em corrida de cross, ele está no topo. Não tem carro que bate ele. É um carro muito bom, você tem que ter ele na sua garagem. Então esses foram os carros. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí porque eu vou trazer mais carros.